O vereador Marco Aurélio Filho demonstrou preocupação com a aprovação pela Câmara Federal do projeto de lei de conversão 9 de 2023. O parlamentar fez críticas à matéria, que será votada no Senado e prevê a transferência de 5% dos recursos destinados ao SESC e ao SENAC para a Embratur. Me preocupa bastante porque vossas excelências e quem nos acompanha sabem do quanto o SESC e o SENAC são fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. A gente sabe da importância da Embratur também, a importância do turismo e também sabemos o quanto o SESC e o SENAC são importantes para o desenvolvimento do turismo. Mas a gente não pode simplesmente tirar de um local o orçamento que está dando certo para cobrir um outro buraco. A gente precisa procurar um caminho, a gente precisa alijar esse peso que está sendo contornado para o SESC e o SENAC, que não podem pagar esse preço. Para vocês terem ideia, as perdas de 5% do serviço social no Brasil proporcionam para o SESC menos 121 milhões aplicados em atendimentos gratuitos, uma redução de quase 3 milhões de reais de toneladas de alimentos distribuídos, menos de 2.600 exames clínicos, uma queda de 7.700 matrículas em educação básica e uma redução de 37 mil atendimentos em atividades físicas e recreativas. A perda de 5% para a educação profissional, senhores vereadores, representa uma queda de 7 milhões de horas gratuitas, uma perda de quase 32 mil matrículas, um fechamento de 29 centros de formação profissional, um corte de quase 2 mil postos de trabalho. Este 5% vai acarretar um grande prejuízo, um grande ônus para a nossa sociedade.